Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui a nossa primeira partida do que? De murder amigos Let's go, let's go Estamos jogando eu, Spockito e o querido Jazz Ghost Fantasma Jazz Fantasma Jazz Ghost Eu acho que um de vocês dois é alguma coisa Por que? Por que você acha? Sabe por que a gente tá jogando juntos? Sabe por que a gente é melhores amigos para sempre? Forever? É isso? É isso? Oh galera, vamos soltar aqui num vídeo A gente tá jogando aqui Tem um cara que a gente não gosta muito não E a gente quer expulsar da nossa amizade Pode falar o nome dele aqui? Com certeza Eu não vou falar A gente vai dando dica Vai dando dica Falei direto Mentira galera A gente tá falando isso aí porque a gente sente saudades Daquele momento que a gente era amigo Mas tô brigando A galera vai achar que a gente brigou todo mundo Nossa Que isso galera Eu tô só esperando a autêntica meia hora pra gravar aqui Ô Que? Oi Vambora Mano, eu só quero saber o seguinte Eu só quero saber uma coisa que eu tô esperando Mas muito É Cadê o Murder? É só isso que eu quero saber Murder Sumiu Ixi Opa O que que era o Murder? O que que era o Jazz? Era um cara com a cara de emoji Que isso Eu era o detetive O cara morreu aqui Ó Não morre não Stormtrooper É o Stormtrooper? Não, na verdade não é o Stormtrooper Não Eu achei que era o Stormtrooper Aqui ó Esse cara aqui Vou cantar uma música em homenagem pra ele Fale Gostar de pau Esse amor Que isso Eu vi o Deadpool aqui Eu vi o Deadpool aqui Que bonitasso You are in tudo Opa Eu vou ficar do lado de um cara aqui Que eu tô vendo Que é Olha, olha Vamos ficar junto, galerinha Vamos ficar junto Bora, bora, bora Eu vou ficar junto é de ninguém Porque eu sou o assassino Vou matar a todos Vou matar a todos Vou matar a todos Eu só quero matar o Jazz só É, não Cauê Que que é difícil Ah Sim Cauê Cauê Sai, Jazz Sai, Jazz Eu sei que é você Cheguei, cheguei Não tem não Eu sei que não é você Opa Que isso Ouvi um barulho Suspeito Eu acho que é o Spock Vai do Spock Vai do Spock, Galer É o Spock Ai, papai Ai, eu tô só com dois Para de roubar meus Iron Para de roubar meus Gold Na verdade Iron, que não caminhou como assassino Você não dá o zônio? Não, não Não, eu preciso de ouro Eu preciso de ouro Nossa, gente Olha pra trás Que isso Que isso Oi, Spock Tudo bem? Tinha uma chance de viver Ah, beleza Tem nada aí que eu sei, safado Sai daqui Ô, louco Tô roubando aqui os gold do cara aqui Que veio aqui, ó Bora, 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 bora O legal é que ninguém matou ninguém ainda Olha você, Sarah Como é que vocês estão? Beleza, mano? Não sei o que é desse murder, mano Será que é o Deadpool? Se for o Deadpool Se for o Deadpool Eu vou ficar muito bravo, velho Porque o Deadpool é trairagem, né? Seu Deadpool é trairagem total Porque eu gosto do Deadpool aqui Será que ele morreu de morte? Ô, o assassino tá matando por acaso? Oi? Ele tá só do zoeirinho E esse cara azul aqui, velho? Oi, cara azul, tudo bem? Olá O cara O cara Que skin é essa, galera? Matou mais alguém Ô, Jess, olha a skin desse cara aqui Olha a skin desse cara aqui Que da hora Ele não para Ai, meu Deus Tem um cara vermelho me seguir Ai, papai Ai, papai Eu só preciso de seis Só pra matar o Jess Eu acho que é ele, hein? Ah, não Ele tá dando soco no ar, só Nossa Você viu, hein? Ai Você tá vendo, né, Jess? É só eu ficar do seu lado que eu morro, Jess Tá vendo? Eu tô escondido É só eu ficar do seu lado, Jess Eu nem vi de quem me matou, Jess É o vermelhinho? É isso que eu tô Ah, é ele, meu Cabeça Ô, Spock, vou te ajudar Vamos ajudar o Spock aqui Que o Spock Ih, o Spock tá no banheiro Mano, o Spock Que lugar é esse, Spock? Onde que é aqui? Nossa, eu nunca vim pra cá Banheiro? Aqui não é banheiro, não, né? Cauê, você nem sabe onde eu tô, Cauê Ih, eu sei Tá no meu coração Ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ixi, tem um air bigodô aqui, ó É o bigodô É bigodô Vocão, você tá com o arco? Não Quem que tá com o arco? Você tá escondido aí? Eu vou Oi, Cauê, eu tô vendo o seu negocinho na mão O que que você tá vendo? Onde você tá? Eu tô na sua frente Mano, você tinha que me ajudar, velho Tá, pera, vamo lá É... O cara Cadê o cara? Pera Nossa, solta vocês dois, Cauê Ô, ô, pocaão Não, vai, vai Corre, Spock Corre Ai, papai Ele tá com o arco também Véi, ele tá com o arco Ah, ele pegou o outro Ah... Eu ia esperar ele passar Eu sempre soube que o Spock ia ganhar, galera Eu ia, né Agora, com certeza, eu vou virar o detetive ou o murder Vocês vão ver agora Vou ficar longe do Cauê, então Ou ficar... O nome murder me lembra muito murder Ixi, que isso E galera, lembrando que se você gosta de Minecraft Murder no canal Não se esqueça do gostei, tá Porque é muito importante E a gente pode tentar chegar Peraí, deixa eu pegar o olho aqui Peguei A gente pode tentar chegar a 10 milhões 10 milhões não, nossa Caraca 10 milhões 10 mil gosteis Tenho certeza disso Só dá o tapão aí que sempre ajuda na divulgação E eu sempre gosto E por isso que agora eu vou matar Quem, quem? Tem um palhaço assassino aqui, cê é louco Tem, mano Nossa, agora que eu vi A gente tá no parque, né Pra quem não conhece, esse é o mapa O parque de diversão Como a vista é linda da roda gigante Ó, tem um slime aqui também gigante Ó a cabeça do cara, tá gigante Tão grande Tá, beleza Galerinha, 3 ouros 3 ouros, né Ouros É ouros que falam É ouros, tá certo 3 ouros Obrus, nobrus, crobrus É tu baixa memória Nobrus Ah, eu tenho baixa memória, né É difícil acertar, né Se eu acertar é porque, né É ouros Tá, beleza Vamos fazer uma pergunta pra você Fale Você já soltou aquela partida de De, 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 de Bad Wars Muito mais do que épica Ih, eu não posso falar Hum, galera Dá uma passada lá no canal Mano Ah, eu acho que é a detetive Não posso, mas é aquela que a gente Né Não posso falar então Porque é spoiler Spoiler Ô, louco Eu vi uma morte Uma mulher A mulher matou o slime Já sabia quem que era o Moury, mano Ah, já sabia? Já Como é que você deixou o slime morrer, velho Coitado, velho Ó o slime aqui, ó Slime A gente sempre gostou de você, cara Eu achei que era o palhaço assassino Eu achei que era o palhaço assassino Meu Deus do céu Bom, vamos lá A gente tá no mundo do Harry Potter agora E eu sou o Murder E eu não tô nem aí Eu vou matar geral E é isso Eu tô bravo Baixa a memória aqui É isso Eu tô atrás de você, cara Eu não tenho não Eu tava brincando Não sou eu não Nossa, já mataram É o de disfarce aqui O cara tá de tijolinho Ah, Jessão Por que você mente pra mim, Jess? Eu não mentira pra você Nossa, o cara tá Ah, 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 ah Eu não quero morrer, senhor Ah Nossa Yo, hein Que isso O cara What? What? O que? Olha o copinho aqui no chão, mano O cara O cara virou O que? O cara era um disfarce Agora virou outro disfarce What the fuck? Que que é isso? Cês viram isso, galera? Ele era um disfarce O cara foi ligeiro, né? Ah, não Aqui, ó Ele era esse disfarce Ele virou outro Respeito o pai Ó Galera, eu não tô vendo coisa, não O cara era de um disfarce E ele virou outro no chão Eu tô ficando doido, Cauê? Tá ficando doido Tá ficando maluco Ficando doido a cabeça, rapaz Minha nossa senhora Rapaz Agora a gente tá jogando no mapa Muito divertido que esse daqui A gente consegue Já vou mostrar, né? O que a gente consegue fazer nesse mapa Ele é muito bom Muito bom, muito bom Tá, então não é o Spock Tava de olho aqui pra ver se era o Spock Nossa! Tá matando geral Tá matando geral Vou passar pro outro lado Vou passar pro outro lado Sai daí, Spock Nossa, Spock, corre Spock, corre, meu Deus Eu tô atrás do Jazz Jazz, eu tô indo atrás Jazz, vou ficar naquele lugar secreto lá Não, não faço, não Meu Deus, eu tô preso Calma Calma que a gente vai pular junto Vai, vai, vai Sai daí! Corre! Corre! Nossa, o cara não passou, né? O cara passou? Não sei Nossa senhora Ai, tá ali, tá ali O arco tá ali Nossa, que loucura Não, eu quero arco Não pego meu arco Ah não, agora já era Agora, mano, Jazz Jazz, só não abre o negócio aí Só não abre o negócio Só não abre o negócio Não, mas dá pra ele ir por trás, hein? É, mas aí... Antigamente não dava não Mas aí a gente... Opa! Boa! Boa, galera Seguinte Agora Estamos aqui No lugar que eu gosto bastante Ai, papai Já ouvi barulho aí Já ouvi barulho Opa, conta aqui comigo, mano Ixi Eu vou subir lá Eu vou subir lá em cima Lá em cima Porque lá ninguém me pega E eu posso apertar as coisas Pra ninguém me matar Que isso? Será que é o polia... Poliaço, ó Palhaço Poliaço? Tá, beleza Poliaço Ele é um poli... Vários tipos de... Poliaço Jazz O que é isso? Vou ficar do lado do Spock, galera Já vi Vou contra o Spock Vou contra o Cauê Vai, vai, vai Vem, vem O que? Trairá, gente? Mota ele, mata ele Mota ele, Spock Olha que trairá O que? Não, não Spock Não faça isso, eu te amo Brincadeira, rapaz Eu gostaria de tomar faca agora Pra matar vocês Mas enquanto eu não tenho Me proteja, por favor Eu vou ficar do lado do Spock Aqui, véi Olha o Jazz ali, ó Será? Ih, mano Sabe qual que é o problema, não? Não é um desses aqui, ó Porque tá ouvindo muito barulho aqui Cadê, cadê? Ô, Jazz Eu ia roubar seu ouro aí Tem ouro ali, ó Ouro, malandro Vai ser os guerreiros protegendo o Cauê, entendeu? Vou ficar com a Clash também As meninas super poderosas de Taos, viu? Vai ser as meninas super herórias Super herórias Super... Super... Caraca Milhas super poderosas Ah, tô aqui Ah, para de roubar o safado Safadinho Safadinho Foi o safado ali Safadinho Será o man... Eu acho que... Ah, não! Pá, é o rei! É o rei? Que que é isso? Que que é roupa? Nossa! Que que é isso? Toma! Galera, vocês viram... Não, não, não Vocês viram que jogador, né? Spock... Nossa... Que jogador Eu tô triste... Eu tô triste... Eu tô triste, Jazz Eu tô triste, Spock Eu acho que é o Jazz agora Safada Jazz Eu vou ficar... Entendi Vou ficar atrás do Jazz, galera Sempre soube Ficar longe do Spock Ficar longe do Spock e atrás do Jazz Ficar longe do Spock e atrás do Jazz Essa é a minha vontade Tem um cara... Tem um cara de madeira aqui, velho Mano, eu acho que é o Spock, cara O Jazz, eu acho que é o Spock Não, o Spock tá atrás demais do ouro, mano Sei não Sei não Ele tá levando a gente pra uma emboscada É Não, eu tô esperando a gente matar Só pra... Opa! Ah, não é o Spock Não dá pra dar ouro Senão eu daria ouro pra vocês Opa! Tem o Godspeed aqui, velho Cês viram? Ixi, eu não sei quem que é Que é agora Tem o Godspeed na partida? O novo vilão do Flash? Que que é o Godspeed? Godspeed é o novo vilão do Flash, velho Não sei É da história em quadrinho Deixa eu ver Depois você é massa pra mim Tem que procurar ele Tem que olhar ele Você tem que morrer pra ver na bússola Ele é bonitinho? Nossa, ele é cabuloso, mano Ah, Cauê O quê? O zoom branco, tá ligado? Ô, 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 ô Spock, para de roubar meus ouro E aí, Cauê? E aí? Quem tá matando, velho? Eu tô passando por mil caras Nenhum desses anda me matar Ixi, velho Esse... Ô, ô, ô É ele! É ele! Ô, Spock! Cauê Eu, mano, eu vi, mano O Spock! Jazz, 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 Jazz Mas eu sei o que que é, Jazz É o urso panda É o urso panda É o pandinha Não, não Não, não Ai, papai Ai, papai É o panda É o panda Tem muita gente Eu não tô vendo quem que é Matei o panda, Brasil! Tá me tirando Tá, tá, tá Baixa a memória Tá vendo? Que senhora Bom, vamos lá, né? Agora, o que acontece? Tem o Shrek aqui Que isso? Tem o Shrek e o palhaço assassino Quase que é o Shrek e o assassino, mano Tenho quase certeza que é o palhaço assassino Opa Ó o Shrek aqui, ó o detetive Ó o detetive aqui, ó O último me mataram Não quero saber de vocês também Não Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eu vou defender vocês Vou defender vocês Ih, eu não vou falar quem eu vou defender Eu sou o detetive Só a Vontes Só a Vontes também Não vou falar quem eu vou defender Oi, Cauêzinho Oi, Cauê Oi, oi Eu não quero a sua presença, não Ih, ó Que isso? Ela tá com uma roupa da hora Matou alguém Não fui eu Juro Tô aqui de Tô de plantão Tô de plantão Ô tio, dá um tiro aí nos caras, mano Dá um tiro Ai, papai Eu vi uma morte aqui Eu tô com medo, mano Eu tô com medo Tô de plantão Tô de plantão Mano, por que que... A plantinha foi no hospital Mas ninguém atendeu Ela morreu Porque ela tava em plantão Só tinha médico em plantão, né Fala direito Ai, meu Deus do céu Ó essas piadas aí Eu tô só andando aqui Pra ver onde eu acho a galera Porque, mano... Tá vendo o Fireman aqui? O Fireman, DJ O Fireman, Zé Que é Fireman Se tiver o Murder Não mexe comigo, não Que o Jazzão... Ai, meu Deus Tem corpos aqui Tem corpos Vai tomar tiro já Mataram o palhaço assassino Ai, pai Volta dois Volta dois O Jazz? Aqui, ó Vou pro alto Ai, deixa eu... Me ajuda... Ah, peguei arco também, pocão Agora o bagulho... Você não é bodidão? Oi? Você não é bodidão? Ai, eu caui Calma Tem um caui aqui Ai, eu caui Ah Ai, era pra atacar ali Eu quero Calma, eu posso espessar o tiro Ah, droga Eu espessi o tiro Meu Deus Vocês sempre erram Ah, 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 ah Eu vou ter que o pai Calma, Jazz Calma, Jazz Eu estou atrás de você, Jazz Ghost Ah, ah, ah Não, não, não Mata ele, Jazz Ai, papai Ai, papai Saiu da minha mão Pulei Calma, cadê o Jazz? Opa Cadê o Jazz? Oxi Desapareceu, Jazz Jazz tomou, doriu Ele sumiu Não Ah Não, não, não Jess Como eu errei esse tiro? Eu sou o melhor murder do mundo Nunca perdi E nunca vou perder Caraca Nossa Meu Deus Vai, Cauê Vamos ver Vou te ajudar Ixi, cadê? Eu estou tentando achar aqui Pô, agora nessa altura Todo mundo tem arco Pelo menos um tirambaço tem Então tome cuidado, rapaz Que que falta ainda Nossa, ainda falta 5 inocentes Mata o Shrek Você ainda matou o Shrek Ele está parado, velho Olhando pra cima What the fuck Olha pra baixo aqui pra mim Sério? Pra mim está olhando pra cima Pra cima Nossa Nossa O Watch O Watch Como é que ela me matou Nossa Tinha dois Que isso Mas tinha dois Tinha dois livros Tinha dois livros Por isso que eu não vi, cara Que isso Que safadeza, meu Bom, galera A gente está no mundo do Harry Potter Como eu já falei E esse mundo é muito mágico Porque eu sou um murder E é isso Será? Ih, Jazz Posso ser o Potter também Ih, Jazz Não, não é o Jazz, não Tenho certeza Galera, quem acha que é o Jazz Digite dois no chat Quem acha que o Jazz é o murder Digite dois Enquanto isso eu vou Pegando aqui os ouro Pra matar todo mundo Ah O que você vai fazer com o ouro Pra matar? Mas você vai matar Não posso falar, né? Opa Mas também escutei, mano Também escutei, também escutei Tô com medo Opa Galera Galera, as provas As provas Não deixam mentir, galera Eu acho que eu sei quem é o murder já Eu acho que é o Spock, mano Tô achando que é o Spock Então, Jazz Você também acha? Eu acho que é o Spock também, Jazz Eu? É, eu vou ficar lá onde você, rapaz Porque Eu, assim O Jazz Eu acredito em Assim, tem provas E eu vi algumas provas Que elas nunca mais poderão ser desvistas Mas eu não tenho certeza Eu não quero ver Ah, meu Deus Vocês, nossa Vocês estão juntos Eu não Opa Opa Tem provas que nunca poderão ser desvistas Não Não Não, Jazz Eu prometo ficar do seu lado, Jazz Jazz Não me mata Por favor Volte Volte Vou ficar escondidinho Nunca vai me achar Não, Jazz Eu sempre gostei de você, Jazz Eu sou assassino Spock, corra Corra Corra, Spock Corra Corra Mãozão no alto Dá Não, dá Pera, pera, pera Volta aqui, volta aqui, Spock É o Deus do século É a batalha Vai, vai, Spock Ele não tá atrás de você, não Vai, eu vou te ajudar, Spock E ele Pode ficar mirando Pode ficar mirando Boa, boa, boa Ele foi embora Ele foi embora O que matou quem aqui? Tá, calma Cadê o Spock, velho? A policeão Tem quatro vive Não, não, não Volta aqui, Spock Volta aqui, Spock Calma Aí, ô, Spock Mira, 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 mira Cheipe Ai, não, Spock Serrou, cerrou Ele tá com a espada Ai, papai Matou mais um Corre Estou ansioso, velho Fui atrás do cara aqui Do reizinho Tá vendo, Jazz Eu falei que eu sabia De alguma coisa, Jazz Eu vi você matando Galera, eu vi o Jazz saindo do lugar e matou a menina Safado Aí eu sabia que foi ele Mas bom, foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido esse Minecraft Murder Se você curtiu, não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso, até amanhã Falou Tchau, galera Falou, minha família